Um ônibus do transporte coletivo foi incendiado por integrantes de uma torcida organizada que promoveram cenas de violência e vandalismo. O motorista foi ameaçado e obrigado a deixar os torcedores a viajar de graça e o motorista sofreu várias ameaças. Vamos ao busão da violência. Nas imagens é possível ver quando os torcedores param o ônibus. Um deles, com uma camiseta que pertence a uma organizada, fica ao lado do motorista e impede que ele saia sem que todos entrem no coletivo. Três pontos à frente, mais alguns pulam a catraca e deixam o motorista sem reação. De repente, entraram na frente do ônibus e fizeram que parasse o ônibus. Exigiram que abrisse a porta. A partir do momento que eu abri a porta da frente, começaram a pular a catraca. Ameaçaram que se eu desse sinal para a polícia, a coisa ia ficar muito feia. Aí em diante, só xingamento e vandalismo. A câmera de segurança de dentro do veículo flagrou os rostos dos criminosos. O motorista afirmou que havia um carro com pessoas armadas escoltando o veículo. Cheguei e vi a arma no carro e não tinha o que fazer, né? Pedi a Deus proteção e vamos seguindo a viagem até o Guadalupe. A empresa autoaviação São José já tomou as providências. Foi feito um boletim de ocorrência na Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos.